oi gente tudo bem essa é a semana do dia dos pais e eu trouxe o meu pai para vocês hoje para ele contar um pouco sobre como é a rotina dele aqui na produção gente olá pessoal tudo bem meu nome é fernando sou pai da larissa eu sou responsável aqui pela produção do campo das orquídeas vou mostrar um pouco aqui para vocês que tudo é difícil é bastante coisa a gente começa aqui na produção a gente tem essas mudinhas depois que vem do laboratório a gente põe nesses vazinhos fica tudo aqui esses vazinhos menores depois que a gente faz tira desses vazinhos passa para o vaso um pouco maior aqui essas daqui já são um pouquinho mais adulta depois daqui a gente já passa ela para um vaso um pouco maior também igual essas tá vendo e assim a gente vai fazendo com a produção aqui até chegar nesse ponto assim com flor ó manda essas lindas aqui para vocês aí gente vocês podem perceber que desde mudinha elas têm isso aqui ó e ao contrário do que vocês pensam isso aqui é adubo né pai exatamente o adubo foliar isso o adubo foliar a gente passa a cada 15 dias o adubo é muito bom a gente passa tanto é no dia correto se você costuma passar sábado procure passar sempre no sábado para manter uma frequência exatamente na terça-feira sempre na terça-feira nunca ficar mudando é muito bom a cada 15 dias a gente passa o adubo foliar nela desde pequenininha já pode passar em todas as orquídeas essa é muita dúvida que o pessoal tem sim muda pode passar pode passar em tudo então a perfeito porque esse adubo que a gente comercializa ou tanto que a gente usa na produção é o mesmo então ele tanto serve para crescimento e enraizamento e floração é muito bom uma colherzinha um litro de água com pulverizador pulveriza nas folhas e na raiz a cada 15 dias é um adubo excelente exatamente aí também chegou bastante muda de vanda agora de importação e agora eu vou mostrar para vocês a produção de vanda olha como elas estão lindas gente lindíssimas bora lá a gente tudo bem agora meu pai vai mostrar para vocês como funciona o processo aqui na estufa de vanda pessoal então a produção de vanda a gente tem desde mudinhas pequenas né que são essas aqui depois elas vão crescendo a gente passa ela um vazio um pouquinho maior sempre pendurado tá pessoal nunca põe substrato nada nela não pode as vandas é são raiz aérea sempre assim ó sempre assim ela vai crescendo vai aumentando cada vez mais olha que muda grande tá vendo sempre raiz aérea pendurada até formar vindo as flores assim ó tá vendo olha todas as flores é uma dica para você de cuidado de vanda as vanda vocês mantém você tem ela sempre pendurada um metro metro e meio do chão pode ser um pouquinho mais alto nunca deixar pegar o sol direto só a claridade e molhar ela todo dia se tiver muito quente a sua região você pode molhar até duas vezes por dia molha ali nove horas assim duas horas da tarde novamente com pulverizador ou mangueira ou regador molha bem molhado beleza é isso que ela gosta nunca pode molhar de noite né não a noite não não a noite no máximo até duas três horas da tarde isso exatamente e a vanda você pode ter cultivado numa garagem numa varanda no corredor que não pega sol numa área de serviço no jardim de inverno debaixo de uma árvore também ela vai muito bem a vanda adubação dela é feito com um adubinho azul de floração uma colherzinho litro de água e pulveriza nela nas folhas na raiz só que a vanda pode passar uma vez por semana que como ela raiz aérea uma vez por semana ela absorve melhor e fica linda assim mais flores são nas outras orquídeas como a gente explicado a cada 15 dias sempre mantendo aquela periodicidade por exemplo se a cada 15 dias você passa na segunda mantém na segunda não é isso exatamente e que a vanda uma vez por semana aí pessoal se deve passar todo sábado passa todo sábado para dar o giro da semana os sete dias né aí fica completa adubação e a gente está nessa semana também com a promoção né cupom de desconto para o dia dos pais aí né vou explicar para vocês pessoal cupom ele funciona assim a gente tem dois cupons maravilhosos essa semana temos o cupom PAIS5 que são nas compras de 5 a 99 e 90 você coloca o cupom PAIS5 e ganha 5% de desconto e temos o cupom PAIS10 nas compras a partir de 100 reais você ganha 10% de desconto e esse cupom vai valer até o dia dos pais então corre lá e já garante suas lindas orquídeas também vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal porque aqui a gente tem vídeo novo terça quinta e sábado e pessoal no sábado meu pai vai voltar porque domingo é dia dos pais né respondendo dúvidas se vocês tiverem então deixa tudo aqui nos comentários tudo que você tiver de dúvida quiser saber é tudo pessoal pode deixar aqui nos comentários que a gente vai reunir as principais perguntas e dúvidas que vocês tiverem vamos gravar mais um vídeo especial sábado então beijo pessoal e até o próximo vídeo tchau pessoal